Na Espanha, separatistas iniciaram hoje uma campanha pelo sim à separação da Cataluña do restante do país. O referendo está previsto para outubro. O referendo sobre a separação do território de mais de 7 milhões de habitantes havia sido aprovado pelo parlamento para 1º de outubro e proibido pela justiça, o que aumenta a tensão com o governo espanhol disposto a impedir a votação. O primeiro-ministro da Espanha, o conservador Mariano Rajoy, pediu à população que boicote o que chamou de manifestação ilegal. O rei Felipe VI declarou que a separação não está prevista na lei e, por isso, a Constituição vai prevalecer. A justiça espanhola convocou os prefeitos que apoiam uma consulta. Se não se apresentarem, poderão ser presos. Os separatistas, maioria no parlamento regional, têm duas semanas para mobilizar os simpatizantes e convencer os que ainda têm receio em participar do referendo. Em caso de vitória, eles prometem declarar a Cataluña República Independente, região que concentra 16% da população espanhola e que contribui com 20% do PIB do país.